Quem são esses cara que hoje vai te envolver? É os famosos reis da dança que te fazem enlouquecer Então vem, novinha, pode se preparar Ao som dos abanianos, se prepare pra encostar Encosta a bunda no calcanhar Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Costa a bunda no calcanhar Costa a bunda no calcanhar Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá Se não quer, toma, se não quer, toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Quem são esses cara que hoje vai te envolver Aos famosos reis da dança que te fazem enlouquecer Vem, novinha, pode se preparar Ao som dos havaianos, se prepare pra encostar Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Bota, bota a mão na cintura Rebola pra lá e pra cá Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Bota, bota a mão na cintura Rebola pra lá e pra cá Rebola pra lá, pra lá, pra lá e pra cá Tomača, toma, 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 toma Iva de santa na vacca no rebolo Maba de santa na vacca no rebolo Eio se prepara vuelan Maba de santa na vacca no rebolo Maba de santa na vacca no rebolo Gostazinho